Olá, já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa, lembrando as meninas de 4 a 17 anos que vão participar do MIS-Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2019. As inscrições estão abertas no estúdio de beleza Jorge Costa, no arrumo aqui número 9, em frente à Receita Federal. Não tem como errar, a candidata não precisa comparecer, basta o responsável, levar uma foto 3x4, são 3 categorias, Mini Miss, Pratim e Tim, e as vencedoras representam o Estado do Rio de Janeiro no MIS-Brasil, que acontece no Mato Grosso do Sul, então não perca tempo, são as últimas semanas, vá correndo ao estúdio Jorge Costa e faça já a sua inscrição. Bem gente, como eu disse no início do programa, Terezópolis essa semana está super festiva, com a seleção brasileira fazendo seu treino na Granja Comari e o Brasil International Film Festival mexendo com as estruturas de Terezópolis, trazendo atores, atrizes, diretores, roteiristas, escritores, e algumas dessas pessoas estão aqui no meu programa para o meu orgulho e para o meu prazer e minha satisfação. Ao meu lado esquerdo está o Zé Cláudio, que é diretor, o Scott Simpson, que é escritor, a Eliane Maciel, que é uma das diretoras do festival, e a bela e querida Nana Gouveia, que é atriz, que está morando nos Estados Unidos, a gente vai saber disso daqui a pouquinho. Então eu começo falando com o Zé Cláudio a respeito do Brasil International Film Festival, o que na verdade está mexendo com as estruturas de Terezópolis, para a gente é um orgulho muito grande, é o terceiro ano que o festival entra em ação na nossa cidade, isso é muito importante, nós estamos em todas as mídias, seja na revista Veja, no jornal O Globo, na Caras, em todas as revistas, Terezópolis sendo vista de uma forma positiva, num momento tão difícil para o nosso país, para a nossa cidade também, porque politicamente a gente não pode deixar de falar que é um momento de transição, na próxima eleição, no dia 3 de junho, então eu acho que o Brasil International Film Festival tem um papel primordial e muito interessante de promover essa integração numa cidade que a gente ama de paixão, que eu tenho certeza que você também, Terezópolis, está muito orgulhoso do que está acontecendo. Boa noite, Zé Cláudio, tudo bem? Tudo bom, Luiz, boa noite. Boa noite. Fala para a gente do Brasil International Film Festival, dessas pessoas queridas que estão aqui, que a gente já vai falar já já, e a expectativa para essa festa maravilhosa de premiação no próximo sábado. Bom, a cerimônia está sendo feita com muito carinho, tem bastante gente vindo do exterior, vários diretores, atores, vários atores brasileiros também, e a gente está com tanta repercussão que até a seleção brasileira veio treinar aqui para ficar mais perto do Brasil, do International Film Festival. hoje começaram as sessões de exibição gratuitas, temos no Teatro Municipal da Prefeitura e no Inesquecível VIP, e o pessoal está gostando muito, o Marcelo e a Alice estão direto lá, tomando conta das sessões, está tendo uma repercussão já muito boa. Agora, o interessante é que os ingressos se esgotaram muito rapidamente, porque eu estive no shopping ontem e já não tinha mais o espaço de vocês lá, porque não tinha mais ingressos, né? É, por exemplo, agora de noite, tinha sessão com duzentas e tantas pessoas. Nossa, olha que loucura, gente, isso é muito bacana. E, na verdade, nós temos sessões diárias em vários horários, é isso, Zé Cláudio? Isso, tem horários que é a partir de meio-dia, duas horas, cinco horas e sete horas. E também no Teatro da Prefeitura, isso até sexta-feira? Até sexta-feira, mas no domingo vai ter uma sessão especial com os filmes premiados. O que é que ele está achando do festival, do trabalho na qual o Scott concorre com o melhor roteiro original de longa-metragem? Então, eu gostaria que o Zé Cláudio perguntasse para ele, né? Porque eu não posso ficar traduzindo e perguntando, fica difícil, eu não tenho essa barrinha aqui embaixo. Então, eu queria que ele falasse sobre essa expectativa. Bom, eu estou esperando conhecer pessoas, eu sei que vai ter muitos filmes aqui, eu sei que tem uma história, Maria, que é realmente boa, que eu vi em Copenhague, alguns meses atrás, e aí, obviamente, o filme Nana, então, vai ter muitos filmes aqui e muitos filmes e filmes aqui, então, isso vai ser bom, e bom conhecer essas pessoas, e aí, quem sabe, depois, nós podemos trabalhar com eles ou seguir o seu carreiro, então, é sempre bom, e aí, claro, é uma linda, linda cidade, então, estamos ansiosos. Muito bom, traduz para a gente, eu entendi sim, mas eu não vou traduzir não, eu já usé. Não, muita informação, basicamente, ele está gostando de conhecer as pessoas do meio, dos filmes que estão concorrendo também, um dos filmes chamado Maria, inclusive, ele assistiu em Copenhague, gostou muito, conheceu a cineasta, e ele está com uma expectativa muito boa de estar aqui, e quem sabe, no futuro, trabalhar com alguma dessas pessoas que ele conhecer por aqui no festival. É, na verdade, eu ia perguntar para o Scott se ele já, o que ele achou de Teresals, mas ele chegou hoje, coitado, ele não conseguiu ver a cidade ainda, mas a partir de amanhã ele já vai ter um dia inteiro na cidade, vai poder ver a cidade, os shoppings, a parte gastronômica, que é maravilhosa, a serra, realmente, é muito convidativa. Agora, qual é o filme da qual o Scott fez o roteiro da qual ele concorre, José Cláudio? O enredo do filme seria isso, é uma filha de imigrante, de 1920, é isso? O enredo do filme seria isso, é uma filha de imigrante, de 1920, e o script? O enredo do filme seria? E então, ela é forçada, de 19, e ela fez o trabalho de ter naqueles que que é o que os trabalhadores foram movidos durante a civil war. E, como a filha da cegada de imigrantes em um all-white county, ela foi sendo uma dasas do mundo onde ela nunca conhece a black pessoas e não conhece a segregação. Ela é uma dasas do mundo. 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 A mística da América Latina e da ruta nos anos 1920. A Cacláudio, por favor. Mas, resumindo, ela teve o emprego de professora e teve contato com toda essa coisa da guerra civil americana, dos negros, dos brancos, essas coisas todas. É um tema bastante até interessante e que busca justamente esse lado de guerras e de coisas que estão acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E é bom lembrar que, embora não seja uma coisa de gente De uma situação atual Baseada nisso A gente está vivendo esses resquícios Desses problemas e é muito importante Inclusive ele esteve No nosso festival em Portugal E ganhou um prêmio lá com outro roteiro Muito bem, good luck Deixa eu passar aqui para a Nana Boa noite, bela Nana Boa noite, tudo bem Há quanto tempo você está morando fora do Brasil? Sete anos, estou feliz em estar aqui Obrigada por me convidar Eu que agradeço, é uma honra muito grande Essa mulher incrível, linda, uma excelente Atriz Eu queria perguntar uma coisa para você, Nana Você está concorrendo com o filme Como melhor atriz do filme Black Wake, é isso? Eu estou? É isso? Melhor filme, Black Wake, é isso? Sim, eu trouxe um sci-fi Que é uma ficção científica Junto, misturadinho com o terror É um filme muito interessante De assistir, difícil de assistir Porque ele tem Muitas mudanças Durante o roteiro E a gente traz aí um monte de zumbis E aliens Pois é, eu queria te perguntar sobre isso Monstros Mas é tudo muito interessante Eu sou apaixonado por filmes de terror Então eu gosto bastante Mas eu queria te perguntar uma coisa Essa tendência De Walking Dead Zumbi Land E agora essas coisas De zumbi De vírus Essas coisas Está se tornando uma coisa Bastante repetitiva E até muito comum Nos Estados Unidos Eu pergunto a você Você acha que isso Tem uma longa vida Ainda dentro do cinema? Acho que tem Acho que tem sim Até se você for olhar Pelo lado da nossa humanidade A gente está vivendo com Legumes Transformados Exato E a própria humanidade Está mudando muito Então eu acho que Essa coisa De Esse medo Que a gente tem De um dia Você morrer E levantar E começar a andar Eu acho que A humanidade Tem uma certa parte Da humanidade Que tem medo disso sim E Conversando com pessoas Aqui no Brasil A gente estava Comentando que Tem um certo Tem um seguidor Um público seguidor Do filme de terror Que é muito fiel E é como se fosse Um culto Eles cultuam aquilo E O nosso filme Já fez vários festivais Nos Estados Unidos E a gente ganhou Alguns prêmios Lá também E eu percebi isso Que realmente existe Um culto Ao filme de terror Um culto Ao sci-fi Sim Que é Maior do que eu imaginava E eu acho que ainda Vai durar bastante tempo Tem um público bastante cativo E bastante Assido Dentro dessa linha De zumbis Etc Você faz um personagem Que é uma Uma cientista Eu sou uma cientista Sim Eu sou convocada Para trabalhar Junto A um grupo De cientistas E A partir daí Que a história Se desenvolve Por ser mulher Por ser estrangeira Por ter Uma certa beleza Eu acabo ficando Excluída do grupo E aí eu sigo A minha pesquisa Sozinha E na verdade Sou eu Que descubro tudo E a história Se desenvolve A história é grande Por que você prefere Morar nos Estados Unidos Porque você saiu Do nosso Brasil Eu me casei Pelo casamento Sim Eu fui para os Estados Unidos Porque eu me casei E hoje ele é o diretor do filme O seu marido Quando eu comecei Com essa história De querer fazer esse filme Eu precisava de alguém Que me desse apoio Na parte burocrática Na parte de contratar os atores De contratar equipe E ele veio E me deu todo apoio E ele produziu o filme Para mim Bom Então eu desejo Boa sorte Para o Black Wake Na verdade A gente vai saber Quem são os vitoriosos No sábado Na cerimônia De premiação Lá no Igino Vou pedir para você Passar o microfone Para minha querida Amada Eliane Maciel Que também é a diretora Do Brasil International Film Festival Eliane Você está vendo Essa movimentação Esse terceiro ano Realmente está marcando Definitivamente O sucesso Do Brasil International Film Festival Começou pequeno Lá Há dois anos atrás Ano passado já foi grande Esse ano está movimentando Mais pessoas Mais mídia E muito mais apoiadores Como é que você se sente? Já é uma vitoriosa A gente já sabe disso Mas eu queria saber Como é que é a sensação Desse desenvolvimento De um trabalho Que é um sonho De vocês? Bom, eu volto a afirmar Aqui para você E para todo o seu público E para a cidade De Teresópolis Que o fato De fazermos o festival Na cidade De Teresópolis Foi por gratidão Ao povo daqui Minha filha Nasceu aqui Minha neta Nasceu aqui Tivemos o convite Para fazer No Copacabana Palace Desde o primeiro E continuamos E continuamos No terceiro Aqui Independente De qualquer Partido político Independente De qualquer religião Seja o que for Eu gostaria de ler Uma coisinha Que eu trouxe Se posso? Por favor, fique à vontade Vamos lá Nós estamos aqui Ao vivo Mostrando inclusive Com uma natureza Maravilhosa Um povo Família Aqui é um lugar De se descansar De se admirar Com segurança Quero agradecer O pessoal O comando Aqui do batalhão Que está dando Todo o apoio Toda a infraestrutura E os demais Que estão aqui Da cidade Querendo ajudar Para trazer Movimento Para a cidade Esse era o nosso objetivo Sem dúvida Porque vocês Que estão aí Ouvindo sabe Que em termos De promoção Ou financeiramente No Copacabana Palace Seria bem maior Mas nós fizemos isso Por amor a esta cidade Por gratidão Então eu vou dizer Aqui para vocês Já que o Luiz Começou a falar Já que o Luiz Começou a falar Exatamente Sobre esse problema De transição Agora política Nesta cidade E o Brasil Também vai entrar Mais à frente E o mundo inteiro Está entrando Sem dúvida Eu vou dizer Que haja Libertação De preconceitos De cor De raça De religião E de sexo Já que todo mundo É um ser humano É gerado É gerado como androgino É o extermínio É o extermínio Em várias épocas E locais Chega de guerra Chega de ódio Chega de destruição E chega de desamor Vamos para a reconstrução Busquem o equilíbrio A verdade com justiça E lucidez Pois estamos todos No mesmo barco No mesmo planeta No mesmo átomo azul Chamado terra E todos nós Somos seres humanos Revejam Os reais valores Que tantas religiões Pregaram E os pecados Que as mesmas Falaram Vivam em atitudes Não de guerra Mas de respeito Amor E paz Para quem não sabe Eu sou PHD em ciência Das religiões E teologia Sou psicóloga Sou pedagoga E ainda sou professora De organização social E política E não está escrito aqui Nenhuma burrice Estudei muito A vida inteira Para conhecer o ser humano No mundo todo Hospício Drogas Organização social E política Então meu povo Minha gente Não brigue mais Entre si Seja no Brasil Ou em qualquer lugar Vamos todos juntos Para uma reconstrução Eu não tenho time Eu não tenho religião Nem partido Eu tenho ser humano Que me demonstra Na atitude E o fato de ser feito Em Teresópolis É porque ainda existem Pessoas com dignidade Com atitude E caráter E depende de você O governo é corrupto De toda parte do mundo Se vê E o povo Também Então que tal Todo mundo mudar Não é mesmo? Está na hora Mudança Verdade Está na hora Minha menina linda Está na hora De realmente mudar Lembrando que o próximo Dia 3 de julho Tem eleição Mas isso a gente fala Em um outro momento Porque agora Eu aproveitei seu gancho No inicial Pois é Exatamente Eu vi que você falou E é que o povo saiba Mas quem está Convidamos O Brasil Internacional Filme Festival Convidou Todos os partidos Políticos Todo mundo É uma cidade É um povo De todos Com parentes Família Todos aqui Parem de fazer Essa guerra ridícula E vamos para uma atitude Exatamente Não dá mais para errar Nós temos que realmente Seguir um caminho Da felicidade E o Brasil Internacional Filme Festival Como eu disse No início do bloco Tem essa função Dessa harmonização E desse trabalho Em conjunto Em favor De uma única situação Chamada Teresópolis Da qual a gente ama E a qual a gente Acolhe Todas essas pessoas Então eu desejo Muito boas vindas A Nana Gouveia Querida, linda Welcome to Teresópolis Para o Scott Simpson E a todos aqueles Que vão vir Para o Brasil Internacional Filme Festival Lembrando que a cerimônia De premiação É no próximo sábado Eu queria saber Com a Eliane Ou com o Zé Cláudio Se ainda tem Ingressos à venda Ou se já esgotou Para que as pessoas Possam No caso Queiram assistir A premiação Que vai ser Um espetáculo A parte Vamos lá A gente está preparando Como se fosse Um Oscar mesmo De Teresópolis E na nossa loja No Teresópolis Shopping Ainda tem pouquíssimos Ingressos para a cerimônia De premiação E se me permite Falar mais um pouco Claro Fique à vontade Essas pessoas Que estão vindo Do exterior Como o Scott Eu tenho que dar Muito valor Não por ser do exterior Eu também Você também Porque quem está Vindo do exterior Tem que tomar Vacina de febre amarela E não é fácil Tem que ir no consulado Do Brasil Agendar É longe É caro vir para o Brasil Tem notícias passando Do Brasil Terríveis lá fora Então eu acho Que pessoas que vêm Lá de fora Como o Scott Como a Nana São guerreiros De estar aqui Para o festival Porque não é fácil Vim na condição Que o Brasil está hoje Vim para cá E eles vieram Com muito amor E eu conheço ele Já desde Portugal Sei que ele é uma pessoa Responsável Ele trouxe até a esposa Dessa vez Então eu dou parabéns A todos que vierem para cá Porque realmente é difícil E agradecendo Todos aqueles Que na verdade Tentaram ajudar Esse apoio do festival Porque lá fora Realmente O José Cláudio Ganhou 13 prêmios No exterior Com sobrevivente urbano E na verdade Nós não recebemos Nada para ir Nós pagamos A nossa estadia O nosso transporte A nossa alimentação Aliás Na Inglaterra Nós pagamos 300 libras Para um coquetel E aqui Nós estamos oferecendo Porque sabemos Do sacrifício deles Para se deslocar Passagens caríssimas E ainda vir Para uma cidade Embora linda E maravilhosa Mas ainda mais distante Do centro E eles estão sendo recebidos Com amor Por toda a cidade Não é apenas Pelo festival Na verdade Todos da cidade Por isso eu disse Independente de parte Independente de qualquer coisa E todos os partidos Receberam convite Para o festival É a cidade de Teresópolis Recebendo todas as pessoas Que aqui vieram Prestigiar essa bela cidade Viu? Com certeza Eu tenho certeza Que vai ser uma grande festa Como o José Cláudio falou Ainda tem alguns ingressos A venda lá Na loja deles No Teresópolis Shopping Center No segundo piso É fácil identificar Se você quiser assistir A cerimônia de premiação Que com certeza Vai ser um espetáculo Você pode ir lá E adquirir o seu ingresso Lembrando que é no próximo sábado Dia 26 do mês de maio No Espaço Higino Eu vou te dar um furo de reportagem Por favor Então pode Ah tá bom O nosso maestro e cineasta José Cláudio Que ganhou 13 prêmios No exterior Ele agora No final do ano Estará fazendo O segundo filme dele Para ir lá para fora E será gravado Em Teresópolis É Totalmente Eu também vou fazer parte Da série de filme Tá gente Era outro segredo Mas eu já conto Já fui convidado Vou Claro que eu vou Como não Imagina que é o maior prazer Bom gente Eu só tenho a agradecer A presença de vocês aqui Parabenizar pelo trabalho Da Eliane Do José Cláudio Do Marcelo Cabral Da Alice Que tá incansável Correndo atrás de tudo Pra fazer realmente Com que o festival Seja um grande sucesso A Alice tá super cansada Mas ela tá aí Batalhando Trabalhando Com toda essa equipe maravilhosa Pra trazer realmente Um festival digno Da nossa cidade Num momento De transição E num momento importante De união Como a Eliane falou Então no próximo sábado Nós vamos ver Toda essa alegria Essa festa Essa organização maravilhosa Que o Brasil International Film Festival Traz na sua terceira edição Seja bem-vinda A Teresópolis Nana Gouveia Obrigada Idem Scott Parabéns José Cláudio Parabéns Eliane Parabéns Alice Estela Maciel É toda a equipe Que participa do Brasil International Film Festival Que só nos honra Com a sua presença aqui E quem sabe Na próxima semana A gente poderá falar Aqui novamente Mostrando quem foram Os vencedores E a gente vai trazer aqui Todos os áudios Todos os vídeos Pra gente mostrar Eu tinha algumas imagens aí Alex Eu tenho aí alguma coisa Que tinha que mostrar Eu acabei não chamando Porque a gente Não está mais Não, então não está mais Na agulha Mas na semana que vem A gente traz Pra vocês os vencedores Do Brasil International Film Festival Através de vídeos Ou imagens Ou até presencialmente Vamos ver como é que vai acontecer Então não perca No próximo sábado O Brasil International Film Festival No espaço cultural Igino As ingressas à venda Lá no Teresópolis Shop A Amoxi Music A produtora de todo o festival Que na verdade É a Amoxi Music Que produz tudo isso Nós chegamos agora Eles é que organizaram tudo Muito bem Então aí está os agradecimentos E nós vamos ficando por aqui Lembrando a você Que na semana que vem Estaremos ao vivo Pela Diário TV Canal 4 Com o programa Luiz Costa Uma excelente semana E viva o Brasil International Film Festival Em toda a sua essência E com todo o seu carinho E a presença dessas estrelas Que fazem parte dessa festa Um super beijo Até semana que vem Ao vivo Pela Diário TV Canal 4 Com o programa Luiz Costa Tchau, tchau Tchau, tchau